Fui pegada pela Cristina e pelo Filipe do canal Books and Beers, Beers and Books, para fazer esta tag, que é Convence-me a ler Graphic Novels. Acho que inicialmente o objetivo eram ser três, mas como sou do contra, trago quatro e já vos explico porquê. São, portanto, duas delas são coming of age stories, ou seja, são histórias que retratam o crescimento das personagens e as outras duas são duas séries muito grandes de horror, porque obviamente tinha que haver qualquer coisa de horror nesta recomendação. Eu vou começar por This One Summer, da Gillian Tamaki e a Mariko Tamaki, que são duas primas. Existe já em português, editado pelo Planeta Tangerina, e eu penso que seja de capa dura. Esta história, primeiro, a arte é fantástica. Eu vou tentar mostrar-vos enquanto vou falando. Esta história fala sobre um verão em que um verão de uma família. Eles todos os verões vão passar o verão, todos os verões vão passar as férias naquele local que eu, por acaso, que eu não me recordo do nome, e já tenho conhecidos que, por exemplo, a nossa personagem principal tem uma amiga que também costuma lá estar e há alguma cumplicidade entre essas duas famílias. É também as personagens principais, a personagem principal, que é esta que já aparece aqui, está naquela idade parva, do início da adolescência e que começa a gostar de rapazes, começa a querer impressionar rapazes, ela e a amiga passam o verão a ver filmes de terror e a ter os maiores pesadelos de sempre. Mas ao mesmo tempo existe uma história familiar e a parte do crescimento da personagem tem a ver com ela a perceber-se que a família dela também, essencialmente a mãe, também tem sentimentos, que também tem dúvidas, tem receios. E a personagem no final do livro não é a mesma. Há uma história que eu recomendo imenso. A arte é fantástica, as cores são fantásticas. E se tiver a oportunidade, pelo menos, de folhear o livro numa livraria, não o percam, porque vale mesmo a pena. O outro livro que eu tenho para vos recomendar, que também é uma história deste género, mas ainda maior e com uma arte fenomenal, é das minhas bandazinhadas preferidas de sempre, mas que eu ainda não tenho uma versão física. É o Blankets. E eu não me recordo do nome do autor neste momento. Mas eu vou deixar essas informações todas e me dei de deixar a capa a alguns aqui, ou aqui, ou à minha frente. A arte é absolutamente fantástica. É uma história que é ligeiramente autobiográfica e fala sobre o crescimento da personagem principal, que neste caso é o autor e quem faz os desenhos. E fala sobre, desde quando ele era miúdo, a relação que ele tem com os pais, a relação que ele tem com o irmão e, depois, a sua primeira paixão. Portanto, fala assim sobre a adolescência e o crescimento. Não é, como é que eu ia dizer, não é das bandazinhadas mais alegres de sempre, mas eu acho que é muito profunda e as coisas que falam-se são absolutamente lindas e a arte, para mim, é das melhores de sempre. Também existe traduzido para português, portanto, não tenham desculpa se for alguma FNAC, Bertrand, alguma livraria grande ou especializada de banda desenhada, têm mesmo. É daquelas bandazinhadas que vocês têm que abrir e folhear e explorar, porque, a sério, para além de ser linda, a história é muito bonita. E agora, para algo completamente diferente, a próxima recomendação é Hellboy. É uma série que já terminou a primeira parte da série e depois existe o Hellboy in Hell. Eu só tenho este livro, infelizmente, mas é uma das minhas séries preferidas de sempre. É escrita pelo Mike Minola e desenhada, muitas vezes, também por ele. O Mike Minola é um dos meus autores preferidos de banda desenhada. Ele, uma parte das coisas que ele faz, estão relacionadas com oculto, bruxaria, criaturas do demo e por aí que falha. São muitas vezes, especialmente estas do Hellboy, vai buscar inspiração a histórias tradicionais. Eu estou sempre a bater na mesma tecla. Histórias tradicionais, histórias tradicionais, histórias tradicionais. É aquilo que eu gosto. O Hellboy é uma criatura que é filha do diabo, ou do diabo, e que é descoberto pelos ingleses durante a 2ª Guerra Mundial. É descoberto pelos ingleses, mas quem estava à procura vê-la era os alemães. Isto, basicamente, é a história inicial do Hellboy. A arte é, no geral, é muito minimalista. Serve-se muito dos pretos e de cores e tons escuros. É muito visual, é muito rápido de ler. Eu gosto, essencialmente, não só da arte do Mike Minola, porque é diferente de muitas coisas que... Daquela arte, meio daquela arte mais comercial da Marvel e DC. E acho que vale a pena. Somente se gostam de coisas mais de horror. Existem introduzidos em português, pela Devir. E vale mesmo a pena. Muitas das histórias do Hellboy são tipo contos. Não há muitas histórias que tenham grande continuação, mas vale mesmo a pena. E, lá está. Se puderem apanhar de algum sítio por friar, façam. A minha última recomendação é a banda desenhada que eu ando a ler no momento. E que vocês já me ouviram falar em vários vídeos. É também de horror. E é Harrow County. E estes, eu estou mesmo a comprá-los em formato físico. Os outros estão na list list para um dia continuar a comprar, mas estes eu estou mesmo a comprar. E em inglês, mas já estão a ser traduzidos e já estão a ser publicados cá em Portugal. Eu não me recordo do cor do nome da editora, mas vou deixar em baixo, na descrição, o nome. Harrow County é mais uma série de terror, neste caso, sobre uma bruxa que vive em Harrow County. Harrow County é tipo uma cidadezinha perdida por trás de seu posto na América Profunda. Como vão perceber, ao longo do meu canal, também é um dos temas que eu gosto bastante. É coisas que se passam na América Profunda, por trás de seu posto. A arte é divinal. Super creepy. E toda feita em aguarela. O Tyler Crook, que é o ilustrador desta série, tem... O homem é fenomenal a desenhar. Este é o volume 1. Nós vamos acompanhando a nossa personagem principal, que é a Amy. E ela é descendente de uma bruxa. Esta não é a Amy, é uma irmã da Amy. É descendente de uma bruxa e... Só que ela não o sabia. E é uma coisa que ela descobre no primeiro volume. E é algo com o que ela vai ter que lidar. E vai ter que lidar com toda a magia que existe à volta do sítio onde vive. E das consequências que isso tem. Eu estou a mostrar os desenhos de volumes diferentes. O quarto volume saiu há pouco tempo. E o quinto volume irá sair ao longo deste ano. E eu penso que o sexto também, pelo menos já está em pré-venda. O primeiro volume é o Countless Hains. Hains é uma espécie de fantasmas. Ou assombrações. O segundo volume é Twice Told. O terceiro volume é Snape Doctor. E neste volume existem histórias que foram desenhadas por outros autores. Ou por outros ilustradores. Ou artistas. E o último volume que já saiu. Family Tree. São estas as quatro recomendações que eu tenho. Bem, se gostam de banda desenhada, então vos recomendo-vos que estejam atentos aqui ao canal. Porque nas próximas semanas eu irei falar de várias. E se estas não são a vossa praia, tenho muitas outras para vos recomendar nos próximos vídeos. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.